Quer aprender a se defender? Então não pula esse vídeo ainda não. Sabe o que esses troféus e medalhas valem para a defesa pessoal? Absolutamente nada. Você já pensou como seria unir o jiu-jitsu com o Kramakaveira para a rua? Pois bem, essa fusão aconteceu. Fundimos essas duas modalidades que são consideradas as melhores para a defesa pessoal. E o melhor, sem regra, para a rua, para o dia a dia. Lembre-se, medalhas, troféus não irão salvar a sua vida. Então, regras de competição, pontuações não te ajudam quando o assunto é realidade, quando o assunto é briga de rua. Então, se você quer aprender os segredos do jiu-jitsu, sem regra, e do Kramakaveira, te convido a conhecer essa fusão com mais de 220 aulas. E o melhor... E o melhor...